Anos antes dos eventos do primeiro filme, descobrimos a origem da sinistra boneca capirotinha Annabelle. Na história, uma entidade ligada à boneca começa a puxar o pé das órfãos que moram numa sinistra casa no meio do nada. Essa é a história de Annabelle 2, A Criação do Mal, filme esse que vocês pediram bastante depois que eu lancei o vídeo do primeiro filme que tá pingando aí no cantinho da tela. Já reza 23 Ave Maria pra se proteger, ou mais fácil, clica no like pra te dar a proteção deluxe, com direito à vista privilegiada quando você for pro paraíso. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Annabelle 2, A Criação do Mal. No interior dos estates, um criador de brinquedos monta uma boneca feia do cão que no futuro vai ganhar o nome de Annabelle, mas calma que eu já chego lá. Seu nome é Samuel, e ele frequentemente brinca de pique-esconde com a sua única filha, Bea, que por sua vez adora espalhar uns bilhetinhos pela casa com mensagens muito meigas. Quem mora na casa também é Esther, a mãe de Bea, que é interpretada pela atriz Miranda Otto, a Elwyn de O Senhor dos Anéis. Respeito! Legal! Certo dia, Samuel tá voltando da missa com a sua família, quando de repente o pneu do carro fura e sua filha Bea, na tentativa de ajudar papis, é atropelada por outro carro vindo no regaço e já abre a nossa contagem de presuntos. Eu tenho que mandar a letra pra vocês e dizer que Esther é uma potencial candidata a prêmio de pior mãe do ano. A mulher viu o carro se aproximando, não tava fazendo nada, poderia ter segurado a mãozinha de sua filha, evitando que a garotinha virasse massinha de asfalto, mas deixa isso pra lá. Dez anos depois da treta, Samuel e Esther abrem as portas de sua própria casa pra que a freira Charlotte e um grupo de seis órfãs morem ali. A casa é maneira, contando com ótima vista pro sertão, quartos espaçosos e um lindo capetão hibernando no quarto trancado de Bea. Entre as garotas estão Linda e sua melhor amiga Janice, que recentemente pegou polio, o que causou a paralisia parcial de suas pernas e faz a órfã andar com uma amuleta pra cima e pra baixo. Não bastando isso, eu tô achando que a doença de alguma forma ferrou com a cabeça dela, porque a menina faz borrada atrás de borrada, mas calma que eu já chego nessa parte. Janice tá preocupada, já que seu quarto tá no segundo andar e ela tem dificuldade pra subir de muletas, mas não se afleja minha filha, porque o velhinho criador de brinquedos instalou uma cadeira maneira pra te levar pra cima. A parada, entretanto, tem uma pegadinha, só funcionando caso Janice coloque o cinto de segurança. Guardem bem esse detalhe na memória de vocês. No meio desse mar de chocolate, sem palito de picolé, de alguma forma misteriosa, a esposa de Samuel, Esther, desenvolveu uma enfermidade que a impede de sair da cama, o que faz a mulher tocar o sininho pra chamar o seu marido toda vez que ela quer comer leite com bolacha. Como Janice é uma futriqueira sem educação, ela tenta entrar no quarto de Bea, porém Samuel chega e diz pra garota ralar peito de lá. Sai da minha casa! Tudo parece normal, até que sem poder sair pra brincar com as outras órfãs, Janice olha pela janela enquanto nós vemos o capirotinho desfocado atrás dela. Janice também sente a presença do mal e repara que a entidade não respeita os deficientes físicos, já que ela joga a muleta de Janice no chão. Ao sair pra mexer no que tá quieto, ela encontra um bilhetinho muito parecido com os que Bea deixava pros seus pais. Além disso, misteriosamente, a porta do quarto da falecida tá aberta, o que é um ótimo convite pra Janice explorar o local. Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho. Ela convenientemente encontra uma chave escondida na casa de bonecas e usando as suas habilidades de detetive, encontra uma porta escondida no papel de parede. Ela tinha porque tinha que usar a chave, destrancando a porta e revelando uma boneca muito familiar pra gente. Vamos às derrotações agora, que é uma palavra que eu tenho 99% de certeza que não existe no dicionário. Janice era da igreja e viu uma cruz pregada na parede e um monte de versículo da bíblia. Qualquer pessoa com o mínimo de coerência trancaria a porta e esqueceria Saru Kubá cair, mas não ela, já que ela simplesmente fecha a porta sem trancá-la. Dessa forma, ela acaba liberando o Noturno, o mutante azulão dos X-Men, que não vai parar por nada. É aí que Janice se vê encurralada pelo sinistrão vestido de Gasparzinho, quando a boneca vai pra cima dela usando um lençol. Felizmente, o Noturno se teletransporta de lá e Janice dá no pé. No dia seguinte, Janice caga a pausa e confessa com a irmã Charlotte, revelando a parada sinistra do quarto proibido. Contudo, a freira interrompe a garota e diz pra ela parar de causar, senão as órfãs vão ser despejadas e separadas. Nesse momento, persistência é a chave pra evitar que alguém se dê mal no futuro. Já que em todos os filmes de capirotagem, a primeira pessoa que testemunha a bizarrice não comenta com as outras sobre a treta que rolou. Portanto, se Janice tivesse falado pra tia I calar a matraca e ouvir a história toda, os acontecimentos poderiam ser bem diferentes. Enquanto isso, vemos a bestia de Janice, nesse caso linda, se escondendo das outras meninas, ao escolher a passagem sinistra debaixo da escada pra fazer isso. Ela poderia ter tomado uma mordida de aranha e virado a mulher aranha, mas não, já que a parada da garota são os mutantes da Marvel, pois ela acaba tomando um susto danado do Noturno. Enquanto isso, Samuel troca uma ideia com Charlotte e pergunta quem são as mulheres com ela na foto de sua mesa de cabeceira. Ela responde que ela tinha passado uma temporada de verão num convento lá na Romênia e também explica que foram assistir um show do Merle e Mason por lá. Brincadeiras à parte, essa cena é somente um jeito safado de conectar todos esses filmes do Invocaverso, já que A Freira foi lançado pouco tempo depois de Annabelle 2. Naquela mesma noite, as duas garotas mais velhas do grupo estão debaixo do lençol inventando histórias de terror sobre Esther, a mulher no bico do corvo que dorme no andar debaixo. E aí que querendo participar da brincadeirinha, o catiço na boneca faz um cospobre da dona da casa, deixando as garotas com o rabicó na mão. Ao acordar a casa toda, elas dizem que era a mulher de Samuel que estava ali com ela debaixo do lençol, mas o vovô retruca e nega tudo. Isso acaba deixando Janice intrigada, decidindo perguntar para as garotas o que realmente tinha acontecido na noite anterior. Vamos parar para pensar um pouquinho agora. Contando com essa aparição, a gente tem três aparições do Noturno e companhia. No entanto, nenhuma garota fala com a outra. Se elas tivessem somado 2 mais 2, poderiam pedir para a irmã Charlotte levá-las embora, mesmo que isso significasse a separação das chiquititas. No entanto, Janice está bem interessada em futricar e escuta uma conversa entre Esther e Charlotte, quando a mãe de Bi revela que sua filha talvez não tenha ido para o paraíso, o que eu tenho que concordar. A nossa protagonista se liga que a menina partiu dessa para a pior e mesmo assim entra no quarto da Bi, de novo. Não me aguento, cara! Ela vê a boneca novamente, só que dessa vez sentada em cima da cama. Se somando a pataquada, Linda chega no quarto e pega um lanço espuma disparando na cara da assombração, que fica a fula da vida e vira o pescoço olhando para elas. Eu sou idiota, cara. Como Linda é muito mais ligeira que sua best, ela mete o pé, deixando Janice se encontrar com Bi, só que na versão Capeta Noturno 2.0. O bichão ataca Janice e diz que quer a sua alma, puxando a sua pernitia e aproveitando para passar um esmalte vermelho nas suas unhas capirotescas. No entanto, Janice é valente e corre para chamar ajuda. Mano, nesse momento ela grita apenas duas vezes, sendo que ela podia ter entrado nos outros quartos esmurrando essas portas velhas, mas ela tem uma ideia melhor, descer para o terro na cadeira tartaruga. A cadeira não funciona e ela fica com o Rainbow na mão ao ver o Noturno chegando perto. Então ela se lembra daquele detalhe do cinto, afivelando a parada e descendo o mais lentamente possível. Rapaz, se fosse eu me jogava e descia rolando a escada, mas não ela, já que o Noturno puxa a cadeira para cima usando as suas habilidades do lado sombrio, enquanto Janice aperta o botão para descer. Agora eu me pergunto, por que a raiz Janice simplesmente não tirou o cinto, parando assim o funcionamento da cadeira? Não sei. Esquece isso, porque o Noturno joga a menina para baixo, a nocauteando direto para o hospital. Alguns dias depois, Janice volta para casa e finalmente desabafa com Charlotte, pedindo para ir embora e afirmando que ali tem uma presença maligna que sabe que a garota é a pessoa mais fraca. Contudo, a freira diz para Janice ficar na boa, revelando a Janice que ela tem o espírito mais porreta entre as órfãs. Você é demais? Eu acho que não. Enquanto isso, Samuel e Esther conversam, já que o criador de bonecas do cão acredita que algo pode ter retornado depois de 12 anos. Por outro lado, Esther acha que tudo isso não passa de um acidente. É claro, um acidente envolvendo rituais capirotescos com entidades malignas. Nessa mesma noite, Linda se torna o alvo da vez, quando ela atira um dardim de plástico para o corredor escuro, e algo magicamente começa a puxar a parada para cima. Nesse momento, o mais sensato a se fazer era a garota ter fechado a porta e a bloqueado com a mobília do quarto. Entidades como essa ainda precisam obedecer algumas leis metafísicas. Gritar também seria um ótimo artifício, mas não, ela fica no cagasse quando o noturno decide tirar um ronco na cama de baixo. Felizmente, nada acontece com Linda, já que Charlotte deixa Janice tomando um banho de sol no dia seguinte e acaba sendo levada para o celeiro por Annabella versão beata. É aí que Bee vem correndo no pinote atrás de Janice e a domina possuindo a garota com uma baba preta. O quê? Esses filmes não têm o mínimo de coerência. Eu não sei por que que a entidade não fez isso antes ou enquanto Janice dormia. É isso que dá a fazer roteiro com o preço de um pastel em Guaraná. Só que Linda é ligeira e se liga que Janice não está mais no controle de seu próprio corpo, desabafando com Samuel e revelando que ela tinha visto a filha do barbudo. É óbvio que o cara não acredita e fica à pistola quando descobre que Janice tinha conseguido entrar no quarto de Bee e libertado a boneca. Nesse momento ele deveria ter saído da casa e chamado a ajuda da igreja, tirando todas as garotas de lá. Mas não, ele prefere fazer um crucifixo de madeira e tancar a boneca sozinho. O problema é que o véio se distrai com um bilhete muito parecido com o que a sua filha deixava pela casa no passado. No entanto, isso que ele encontra tem uma mensagem um pouco menos educada. É aí que Janice diz que ele se ferrou, chamando o noturno para se juntar à festa. Nesse lugar tem uma coisa chamada janela, bem atrás dele. Ele não é homem santo e deveria pensar que uma cruz não iria livrar o dele da reta. Mas Samu Kim é destemido e vai para cima, tendo todo o seu precioso corpinho quebrado pela entidade. Charlotte ouve o berro do coroa e descobre o seu corpo todo lascado. Mesmo assim, ela prefere chamar o Samu e manda todas as garotas irem para a cama. Cara, se eu fosse um jovem dinâmico nessa preciosa hora, eu colocaria minha mochilinha nas costas e iria embora andando. Não importando se a cidade mais próxima estivesse a 20 quilômetros dali. Linda percebe que o capirotinho dentro de Janice está tirando ronco. Afinal, usar todos esses poderes mutantes deve consumir muita energia. Ela então aproveita para pegar a boneca e jogá-la dentro do poço, bem na frente da freira. E aí que Annabelle, não gostando de se molhar com água podre, se vinga e tenta puxar sua rival para baixo. Desesperada, Charlotte manda a Linda correr o mais rápido possível. Todo mundo correndo! A freira também dá uma prensa em Esther e a manda desembuchar. E aí que a viúva nova no pedaço conta toda a história que aconteceu. Depois que Bice deu mal, ela e seu marido rezaram para qualquer um que pudesse trazer a filha de volta. Como Jesus, Alá e o Sheilong estavam ocupados, sobrou para o Deus Noturno fazer o favor, enganando o casal. E se passando por Bice, convenceu os dois a transferirem a alma da garota para o corpo da boneca medonha. Com o tempo, a parada foi ficando pesada e Esther resolveu pedir a ajuda do senhor para expulsar o tinhoso. Mas já era tarde demais, pois o Noturno estava cheipado e foi para cima de Esther deixando a mulher sem andar para o resto da vida. A partir daí, Samuquinha chamou a igreja que se encarregou de prender a boneca naquele cômodo secreto. E conter o mal com uma cruz e algumas escrituras na parede. Isso aí, na minha opinião, foi uma ideia burra sem tamanho. Já que eles deveriam ter colocado a Anabella em qualquer outro lugar da terra. Eles podiam ter colocado a parada enterrada no deserto ou na igreja. Mas não, bora deixar ali mesmo e com a chave para abrir a porta na casa de bonecas bem do lado. Tudo bem? Se ligando que a parada vai ficar feia, Charlotte manda as meninas ligarem para a polícia e tirarem Esther da casa. O que não vai ser possível depois do servicinho feito pelo Noturno. Janice do mal acorda e vai para cima de Charlotte a derrubando, enquanto tenta tramontinar a linda. Enquanto isso, o trio parada burra tenta fugir com o carro do Samuel. Mas Anabella sabota o motor e possui um espantalho para ir atrás delas. Mano, as garotas podiam ter ido a pé, mas preferem entrar no celeiro. Por quê, meu Deus? Burrice. Isso dá o pretexto para Carol ser presa sozinha lá dentro junto com o espantalho cover zoado de olhos famintos. Ao se ver sem o apoio emocional das outras garotas, Carol tenta pegar um machado no meio do celeiro, quando tinha uma marreta de cabra macho bem do lado dela, que ela poderia ter usado para se proteger. Infelizmente, Anabella apela com os poderes interdimensionais e começa a apagar as luzes do local. Nesse momento, bastava a garota ter virado para a direita e ter fugido pela janelinha frágil do lado dela. Mas não, a doida pega a escada e improvisa uma de eletricista. Tá brincando comigo? Não. Só que o Noturno não gosta disso e acaba com a palhaçada. Ela então se isola e para sua sorte é resgatada por uma outra garota sem nome. Enquanto isso, Linda usa o elevador de serviço para dar um perdido em Janice do lado sombrio. Só que quando ela chega no porão, a Esther, versão tortuguita possuída, vai para cima da garota que começa a subir de novo pelo elevador. No entanto, Janice está vindo por cima, enquanto o azulão está puxando a parada para baixo. Essa cena é bizarra, já que Linda dá uma porrada na mão do bichão que sente dor soltando a parada. Alguém dá um tiro nesse catice então? Isso deve resolver o problema. Ao voltar para dentro da casa, Linda está com a pressa de um funcionário público de 60 anos prestes a se aposentar, já que ela vai andando de fininho em vez de fugir pelo telhado da casa usando a janela do quarto. Obviamente, ela é encontrada por Janice com a pirota, que vai para cima dela e só não coleta a alma de Linda porque Charlotte dá uma laceada na assombração com um terço e a prende no quarto secreto junto com a boneca, acabando com o sofrimento da Beata e das órfãs também. Horas depois, a polícia volta para prender o noturno, mas ao abrir o quarto secreto, percebe que Janice fugiu pela parede da casa, indo para sabe aonde? Num lindo ensolarado orfanato, onde ela é adotada pelos futuros presuntos senhor e senhora Higgins, o mesmo casal que é vizinho de Mia lá no primeiro filme. Eles apresenteiam com uma boneca de pano que é igualzinha à verdadeira Annabelle, que até hoje fica presa na casa do casal Warren. Pena que é a outra boneca de porcelana que volta para o terceiro filme. A identidade secreta de Janice agora é Annabelle, e é exatamente por esse motivo que essa franquia de três longas se chama assim. Ah, agora eu entendi! Doze anos mais tarde, descobrimos que Annabelle cresceu, e está de volta à casa dos pais adotivos para finalizá-los, e como esse casal já entrou na contagem de presuntos do filme anterior, eu não vou incluí-los aqui. Annabelle está acompanhada de seu namorado, que parando para pensar agora, estava bimbando o noturno esse tempo todo. Ai, que delícia! Annabelle teve avaliações bem superiores ao primeiro filme, tanto do público quanto da crítica. Nas bilheterias o longa fez bonito, arrecadando 306 milhões por um orçamento de apenas 15 milhões de doletas, garantindo assim o terceiro filme, que chegaria apenas dois anos depois desse. Se vocês quiserem o terceiro e último filme da trilogia, deixa nos comentários a seguinte frase, eu quero! Bora bater os 5 mil likes que eu trago rapidinho para vocês. Na minha humilde opinião, as atuações das atrizes mirins é muito superior à dos atores do primeiro filme. Além disso, esse longa é muito melhor dirigido, com planos diversos que te deixam desconfortável no sofá de casa. Os jumpskirts também são muito competentes, sendo que o trouxa que vos fala caiu no mesmo susto duas vezes, quando eu estava escrevendo o roteiro. E eu acho que o ponto baixo desse filme é justamente o enredo, já que a gente não entende o porquê do capiroto agir de certa forma, inclusive contrariando regras do primeiro filme, como aquela parada da pessoa ter que entregar sua alma de livre e espontânea vontade. Diante disso, eu dou uma nota 6 para esse filme aqui. Vamos agora ao que interessa e pular para a contagem de presuntos. Anabel 2, A Criação do Mal, teve um total de 3 presuntos, sendo que para quase duas horas de filme, a média de finalizações foi de uma a cada 36 minutos, uma bela porcaria na minha opinião, já que podia ter rodado a maior parte do elenco das órfãs. O troféu presunto de ouro vai para Samuel, porque é o único que a gente vê se ferrando, pelo menos em parte. Galera, abençoa o like e clica na playlist Invoca a Verso, que está pingando aí na tela para assistir os outros vídeos da saga. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!